A droga foi apreendida durante fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal. No veículo foram encontrados 160 kg de pasta base de cocaína e 10 kg de skank, mais conhecida como a Super Maconha. A abordagem aconteceu na BR-060, em Jatai. A droga estava neste caminhão com placa de Mato Grosso. No veículo, haviam dois homens que contaram para os policiais que a droga saiu de Rondonópolis, com destino à Uberlândia, em Minas Gerais. Foi dado a ordem de parada para o veículo, com placa do Mato Grosso. E durante a entrevista aqui da nossa unidade operacional, o condutor estava nervoso, né? E apresentando informações contraditórias. Então, a equipe passou a fazer uma busca mais detalhada no caminhão e localizou ali a maconha e a cocaína. De acordo com a PRF, os entorpecentes estão avaliados em cerca de 20 milhões de reais. Os dois homens e a droga apreendida foram encaminhados para a Delegacia de Polícia para as Providências Cabíveis. De acordo com a PRF, os dois homens e a droga apreendida foram encaminhados para as Providências Cabíveis.